Bom dia pessoal, tudo bem? Então hoje vou falar mais alto, porque eu aguardo sozinho em casa, não tem ninguém do lado, para as pessoas não reclamarem para mim. Então pessoal, eu quero falar sobre os vasos de barro que eu uso, a diferença de um e de outro, o que eu acho interessante, e queria que vocês fizessem comentários embaixo para a gente trocar informações a respeito disso. Então vou tentar falar só sobre vasos de barro. Esses daqui, ele tem um lado, o fundo dele chato, que daí ele encaixa melhor na parede. Olha, esse aqui dá para ver melhor. Esse é o ideal, ao meu ver, para plantar essas endópolis que ficam bem na parede, que precisam de bastante sol. Então eu deixo aqui e elas dão bastante flores e tudo, porque é bem iluminado. Então eu gosto muito desses vasos para isso. Já não, por dentro do orquideiro eu já não gosto. Então aqui, comprei em vários lugares, né? Tenho vários que comprei no Ciaza, em Curitiba, nas Alflores, mas isso é fácil de achar. Mas é para você pensar naquelas orquídeas que vão bem em sol, em sol pleno. Então vamos para cá, para cá, tem bastante aquelas orquídeas bambu, ó. Preciso dar uma arrumada nesse canto aqui. Então vamos lá. Ó, vou falar aqui de uma coisa. Você está vendo aqui esses vasos aqui? Isso aqui é para plantar essa gorduchinha aí, que esqueci o nome, né? Só que tem uns vasos baixos, assim, que eu estou começando a pensar em... Começando a plantar lélias, né? Plantas maiores, assim, né? Depois eu mostro lá em cima. Então aqui. Vaso baixinho, né? O meu ver, ideal para catleias. Deixa eu encostar a porta aqui. Tirar o som da televisão. Ó, ideal para catleias, né? Aqui também. Esses aqui são mais baixos. Daí vai dar a tua criatividade, né? Deixa eu aproveitar para você a planta, né? Porque a pessoa gosta de ver flor também, né? Então aqui eu estou gostando de plantar em ciclas, sabe? Estou me ajeitando bem com elas aqui. E eu acho bem bonitinho. Então tem gente que tem padrão, gosta de deixar todos iguais, né? Mas assim, eu acho que cada planta vai bem no tipo de vaso. Esse vaso aqui é mais profundo. Também para catleia. Já plantei cataceto nele também. Porque ele gosta mais de profundidade. Mas eu, particularmente, eu prefiro agora para catleia esses assim. Desse tamanho assim, sabe? Eu acho que fica mais bacana. E esse aqui que eu acho mais bonitinho. Olha a flor que está lá. Que é feito em Minas Gerais por... É um trabalho que eles fazem com crianças. Para arregadar com crianças e tudo assim, sabe? Bem, bem, bem interessante. Esse aqui tem para vender em Curitiba, na Caçol. Esse é mais carinho. É bem carinho esse vaso aqui, sabe? Mas eu acho que ele está bonito. Então, hoje eu vou falar só sobre vasos de barro. Vou pegar outra chinela, mas está molhado. Para a planta muda. Esses menorzinhos. Esses aqui, olha, são mais complicados. Para você encaixar mais qualquer orquídea, né? Porque ele não deixa a planta respirar muito, né? Que é bom sempre que ele esteja vazado. Olha, como esses buraquinhos ali, né? Vou dar um exemplo. Esse aqui é bem melhor. Totalmente vazadinho. Aqui, olha, eu fiz um plantio acoplado que eu fiz uma valquiriana. Então, vou falar em valquiriana. Olha, tem esse aqui bem bujudinho. É bem bonito. Dizem que é ideal para valquiriana, mas eu já não penso a mesma coisa. Eu já não plantaria aqui. Eu obtiro vaso baixo, né? E que eu posso haver bem o substrato e tem menos humildade. Mas é bem bonitinho, né? Deixa eu ver se... Olha. A luz está atrapalhando aqui. Aqui, assim. Está vendo? São bem bonitos. Olha aqui atrás, olha. E esse outro é mais baixinho. Eu tenho bastante dessas bolinhas ali. Tem mais um ali. Tenho vários. Olha, o que eu gosto... Opa. Deixei um bujudinho para tomar água. Já está suficiente. Desculpa aí. Olha, o que eu gosto mais para valquiriana é esse aqui, olha. Ele é mais larguinho. E daí eu consigo ver bem o substrato. Deixa eu tentar pegar uma outra luz aqui. Aqui. Olha essas fendas do lado aqui. Olha. Esses aqui que eu gosto muito. Olha o tamanho dos buracos. Esses aqui que eu acho que não está uma valquiriana ali, mas aqui é um vaso bom para plantar valquiriana. Aqui tem uma... Eu não sei que eu estou esperando florescer, porque eu estou achando que é a espécie que eu perdi a etiqueta. Outro aqui, os bonitões lá. Aqui tem uma valquiriana que eu gosto. Aqui eu gosto mais pela estética. O melhor mesmo é plantar nesse vaso, catleias em geral, assim. Não valquiriana, porque como eu digo, valquiriana eu acho que tem que ser mais assim, né? Mais baixo e largo. Você vê bem o substrato. Agora que eu vejo... Daí por isso que tem plantas que eu vendo no vaso que acabam ficando mais caras. Porque esse vaso aqui, se não me engano, deve estar uns 30 reais, sabe? Então daí como é que eu vou vender uma planta por 35? Vender por 5 reais não dá, né? Aqui. Esses autos aqui, eu não acho muito acerventia, sabe? Então agora eu estou tentando uma oncídio ali, mas ainda não é uma coisa que eu digo em dia que vai lá e compre. Aqui, ó. Tem uma outra experiência que eu tive, que eu achei que ficou legal. O que que é esse daqui? A câmera não ajuda. Vamos lá. O ruim de fazer com aquele papel ali é que a gente não consegue ver isso. Mas é uma tipo mais devalha essa daqui, sabe? E, ó, é um vasinho de cerâmica. Tem bastante umidade. É a única situação que eu gostei desse vasinho de cerâmica. Só que eu comprei num... Vindo pra comprar de Curitiba pra cá, eles estavam fazendo tipo um liquida pra fechar a loja. Daí eu comprei. Ó, mais um daqueles que eu falei baixinho, que é bom pra valquiriana. Tô esperando só as plantas floreirem pra usar com valquiriana. Ó, aqui também. Aqui já tô usando com uma chileiriana, que eu já acho bacana. Ó, aqui é acoplado, tá vendo? Tem uma madeira ali. E embaixo é o vasinho mais baixo. Aqui também. Esses eu acho muito legais. Olha esse daqui. Esse aqui tem uma celógena ali em cima. Que eu já... Daí tem poucos furos. Tem furos ao lado, né? Mas eu quero que ele retenha mais umidade. Então tá ali. E agora eu vou pegar aqui embaixo um que eu acho uma raridade. Que eu comprei num arquidário lá em Curitiba. Tava jogado embaixo das coisas velhas, né? Olha o tamanho desse vaso. Aqui eu vou plantar uma... Plantar uma planta. Vou plantar alguma coisa que seja bem grande. Que precise bastante espaço. Porque eu plantei ali um... Você ficou meio abafado. Tenho que deixar mais cascas dentro do que substrato como tá aqui, ó. que afogou as raízes. Então aqui eu tenho que pensar o que eu vou fazer. Ó. Outro tipo de... De vaso. Aqui tem uma túnea plantada. Né? Que ela é mais alto, né? Precisa de... De mais umidade e tudo. Ó. Aquelas moringas lá. Não me acerto muito com essas moringas. De barro. Não, peraí. Tenho um exemplo bom pra mostrar. Vocês me dão um tempo aí? Que essa aqui tá bem presa. Ó. Na moringa. Eu tenho que enrolar ela lá atrás. Pra ela não cair. Opa. Segura aí. Ó. Moringuinha. Vamos ver se tem. Ó o nome ali, ó. Tá? Essa planta tava meio mortinha. Meio sem graça. Né? Botei ela na moringa com bastante sphagnum. E um lugar que pega bastante luminosidade. Puf. Acordou. Daí que eu boto... É uma roda. Daí que eu boto... Encho de água sempre, né? Tá sempre úmido. E não é pra fora com facilidade a água. Então pra... Tipo uma bandacea essa aí, né? Então tá... Tá dando certo. Porque essa planta tava praticamente morta. Ó. Mais alto. Pra catleias. Então não é muito essa aí que tá indo bem aí, né? Olha, esse vazão aqui gigantesco. Aqui. O que é que tem aqui? Uma catleia gutata. Que tá com um botãozão lá. Master floral. Mas é bem pesado. Mas é bem pesado. Ainda mais eu coloquei um trilho de trem ali, né? Outro aqui diferente que tem uma catleia. Esse aqui é mais decorativo. Plantas que pegam mais umidade. Grande. Olha só. Me esfriado com o nó de pinho. Aqui embaixo. Aquilo que eu falei pra vocês. Aqui. Esse é um vaso pra bonsai, né? Mas eu plantei melela tenebrosa aqui. Então vamos torcer que vai tudo bem com ela. E tem umas coisinhas diferentes assim. Olha aqui, ó. Aqui tem um Dendobrium quindiano. Que é tipo uma casa de João de Barro. Não é? Ó. Aqui é uma cor beze. Que tá num vaso de bonsai. Também. Olha esse vasinho que bonitinho. Aqui é uma pantrima e vira em mim. O que que é? Catleia. Ó lá. Vai. Assim vai. Então é isso que eu tinha pra mostrar. Qualquer dúvida vocês escrevem lá embaixo. Acho que eu vou mostrar da encíclica lá. Que eu tô gostando. Ah não. Ele não tá ali. Ó. Essa aqui é num vaso de madeira. Mas daí. Esse é um outro vídeo que eu vou falar. Tá bom, gente? Eu acho que a linha geral era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então, um abraço pra vocês. E não esquece de deixar um like. E lá embaixo comentem que tipo de vasos que vocês usam. O que vocês gostam. O que vocês concordam. O que vocês discordam de mim. Tá bom? Quem assistiu até o final. Fala por favor. Falar. Escrever. Túnia. Beijo. Tchau, tchau. E abraços. Vamos encerrar com essa plantinha aqui. Que eu vendi. Ah, gente. Vou fazer um vídeo falando das minhas vendas. Mas não botando nada pra vender. Pra explicar como é divertido. E umas pessoas bem legais. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau.